Tchau!! Tchau, 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 tchau... Tarei... Tchau, 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 tchau... Ooooooh... Ooooooh... Saihinha, saihinha! Ai, dai, ai, sai... Itai! Itai! Itaii! Não há muito tempo! Oou! Aí! 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 Tá indo, vamos lá! Nanguei! É isso aí, a gente vai lá A gente vai lá Vamos! 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 Vários Vários? Vários 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 Isso daqui Legal Hello Ha né? Atagerou a terra-parei. Faiz! 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 Morrido! É a gente estivesse no efeito de carro. Há. E aí